E aí, tudo tranquilo? Me chamo Vinícius Cardoso, o idealizador do canal, e hoje eu vou te explicar como fazer para habilitar a chave de segurança. Isso mesmo, você baixou o aplicativo do Bradesco e agora não quer mais aquelas senhas de letras, a gente consegue habilitar a chave de segurança. Quando a gente habilita essa chave de segurança, a gente para de usar ou aquelas de chaveirinho, ou senão a senha de letras e começa a ter no próprio aplicativo chave de segurança. A gente vai clicar ali, vai botar a senha, o PIN, e ele vai botar tipo um chaveirinho com código. Esse código vai ser ali para te fazer ativações, fazer aprovações no internet PIN. É muito útil e também muito seguro. Você também vai utilizar de vez em quando nos procedimentos no caixa de letras do Bradesco. Então vamos lá, que eu vou te mostrar lá na agência do Bradesco como fazer para habilitar a chave de segurança do Bradesco. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Vamos clicar aqui em serviço sem biometria. Estou fazendo esse procedimento porque o meu cartão está vencido, mas você pode utilizar o cartãozinho e acessar. Aqui eu vou botar só o serviço com a biometria porque dá para fazer o mesmo procedimento, tá? Então aqui você ia inserir o cartão, ele ia ler o seu cartãozinho e você vai ter que botar o pulso aqui e abrir a mão para a biometria. Pronto. Agora a gente vai em mais opções e vamos em senhas e validação de serviços. Vou clicar aqui em cima, senhas e validação de serviços. Agora eu vou cadastrar a chave de segurança. Ele vai pedir novamente a biometria. Vamos lá? Olha o leitor biométrico. Leu a mãozinha. Pronto. Habilite agora sua chave de segurança em substituição a letras de acesso. Vamos tentar continuar. Ele vai pedir para a gente digitar a sua senha para habilitar. Agora eu vou colocar aqui e só seguir o passo a passo. Porque ela já está cadastrada e eu não consigo fazer. Viu só? Muito simples. Eu não consegui habilitar porque minha senha já está cadastrada, já está habilitada a minha chave de segurança. Eu utilizo com grande frequência. Já te mostrei vários vídeos aqui na Atualizo. Como fazer para gerar a senha, como se está lá no aplicativo, enfim. Agora, também até quando trocar, vamos supor que você trocou de celular. Como fazer para trocar o celularzinho. A chave de segurança sempre sabe fazer todas as funções que eu fiz agora. Espero ter te ajudado com mais esse vídeo. Se você gostou, vou te pedir a gentileza. Deixa o teu likezinho e se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.